Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar minha zangola pra vocês que faz tempo que eu não faço atualização, né? Então eu vim mostrar pra vocês, espero que todos estejam bem. Aqui está minhas duas zangolas lavanda, que era pra ser um casal, mas acabou sendo dois machos, né? Eu comprei um casal, mas acabou ficando dois machos, mas não tem problema, né? O que importa agora é que daqui uns dias vão começar a época de reprodução, que é em setembro, vai demorar um pouquinho, mas passa rapidinho, né? Aqui tem alguns marrecos, aqui tem mais alguns bichos, mas é o intuito de mostrar as zangolas pra vocês. Aqui tem duas zangolas brancas fêmeas, aqui tem um angolo macho branco, são duas carijó fêmeas adultas e um carijó macho adulto. Aí naquele cantinho tem três pampos, que são dois machos e uma fêmea. E aqui tem seis filhotes, que é dessas zangolas mesmas que criaram, né? Chocaram no mato e tudo. E aqueles dois lá do canto pampo, os dois machos, estão com cinco meses e a fêmea está com sete meses. E esses menorzinhos aqui estão com cinco meses. Olha que lindo. Se Deus quiser daqui uns dias começa de novo a reprodução, né? Que é em setembro. Setembro até março, fica ali, né? Dei uma diminuída, gente, porque eu tive que vender um pouco, porque eu tinha muito, né? Aí eu acabei tendo que vender um pouco. E eu fiquei com essas aqui, né? Aqui tem um peru preto, tem um peru lavanda, tem mais uns bichinhos aqui. Aí aqui, tá aqui. Aqui tem uma lavanda, né? Linda, linda mesmo. Que é macho, né? Os dois são machos, né? Aqui tem três marrecos. As marrons são fêmeas e o preto é macho. Deixa eu ver se eu encontro. Eu queria mostrar pra vocês a parrequinha. Tem uma parrequinha. Ele tem dois sedosos, que eu comprei um casal. E veio dois machos. Aí ficou sendo dois sedosos. Aí tem uma parrequinha, mas eu não sei onde ela tá agora. Mas ela é linda, linda, linda. E é isso, gente. Aqui tá a Zangola. São 17, se eu não estiver enganado, agora que eu tenho, né? Porque eu tava com muito. Eu tive que vender um pouco. E eu não sei se eu ficar com todos, né? Provavelmente, os machos eu vou ter que vender. Porque é muito macho. Eu gosto de deixar um macho pra cada três fêmeas. Porque daí agora tem os dois machos lavanda. O macho branco e o macho carijó. Então eu vou deixar esses quatro. E creio que esses mais novos eu vou vender eles. E vou ficar só com os mais velhos. E uma dúvida. Aqueles dois, lavanda, não fica junto com essas. Porque eles não são do mesmo bando. Que é de outro lugar que eu comprei, né? Essas aqui faz tempo que eu já tenho. Então já são um bando só, né? Olha que lindo. Eu acho tão bonitinho eles andando junto. Aí eles vão lá pra... Tá vendo aquele mato lá? Eles andam tudo esse mato em volta. Tudinho aí, ó. Porque as bichas andam, viu? Nossa Senhora. Esses bichos andam o dia inteiro. Não cansa essas perninhas. E agora elas vão andar. Se eu não estiver enganado, elas vão pular a cerca e vai lá pra fora. Comer bichinho, né? Grama. Que elas adoram. Mas estão lindas, lindas, lindas. O mais velho, gente, se eu não estiver enganado, ele tá com três ou quatro anos. Que é esse primeiro alicarijol ali, ó. As outras são tudo novinhas. Tem um ano, um ano e pouquinho. Olha que lindo. Muito, muito, muito bonito mesmo. Elas pulam aquele portão ali, tá vendo? Elas pulam o portão ali, ó. E se mandam lá pra fora. Hoje elas não querem pular, não. Hoje elas estão mais tranquilos. É porque tem um gavião voando e isso fica meio com medo. Vamos pra vocês verem. Mas durante o dia eles somem. Nossa, é difícil encontrar elas. Elas ficam lá pra baixo no mato. Mas se tem uma árvore, gente, que eu sou apaixonado, é tal d'angola. Porque eu acho lindo, lindas. Elas são incríveis. Elas têm bastante traço, né? Selvagem. Por mais que você crie, assim, no quintal de casa, elas vão ter traço selvagem, né? Porque eu acho isso muito interessante. Essa mesma, não sei, gente, como que fala. Essa, tá vendo? Essa cajó que tem essas peninhas brancas no peito. Eu acho que não é Pampa. A Pampa é essa que tá olhando pra cá, ó. Aquela ali eu não sei o nome, tá? Mas tá aí a atualização pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostou, curte. Por favor, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E eu agradeço muito com meu coração. Até mais, gente. Deus abençoe. E aí E aí E aí